Gustavo se mudou há cerca de cinco meses para um novo apartamento em Brasília. Ele conta que mesmo morando em um espaço menor, fez questão de continuar um velho hábito, a compostagem. A técnica decompõe os resíduos orgânicos por meio da ação de micro-organismos e transforma os restos de frutas, legumes e verduras em adubo rico em nutrientes. Gustavo explica que é uma tecnologia natural que previne que esses resíduos contaminem a água, o solo e causem danos à saúde das pessoas. Com o material que era considerado lixo, eu estou manejando ele na minha casa e produzindo adubo que eu vou usar nas minhas plantas. Não vou precisar comprar um adubo convencional, um adubo sintético, vou ter um adubo de qualidade produzido na minha própria casa. No Brasil, estima-se que 70 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos sejam gerados por ano. Destes, 40 milhões são orgânicos. Ou seja, a compostagem em casas e apartamentos pode evitar que mais da metade do lixo gerado nas cidades acabe em lixões e aterros. O resíduo orgânico tem essa particularidade. Talvez seja o único resíduo que pode ser reciclado, cujo ciclo pode ser fechado desde a escala de uma residência até a escala industrial. Então, um apartamento, uma casa, qualquer lugar pode ter uma composteira, um minhocário, né? E reciclar seus resíduos orgânicos e usar em vasos, num jardim, numa área verde próxima. Para incentivar o uso da técnica, o Ministério do Meio Ambiente desenvolveu uma cartilha com dicas para compostagem doméstica, comunitária e institucional. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A cartilha, ela explica os princípios do processo de compostagem como um todo, né? Explica o que é o resíduo orgânico, qual a importância de não misturar esse resíduo com outros tipos de resíduo, né? De separar ele na origem e quais são as condições para que ele seja tratado de forma segura, sem gerar dores, sem atrair bichos, sem contaminar o ambiente.